Estamos no local mais movimentado do nosso estado, a capital dos gaúchos. Por aqui passam milhares de pessoas todos os dias. E vocês aí de casa vão se surpreender com o nosso passeio de hoje. Eu convidei o André Raar, apresentador do SBT Rio Grande, para um passeio top 3 em lugares incríveis do Centro Histórico de Porto Alegre que poucas pessoas conhecem. Você aí de casa sabe onde nós estamos? No porão da Prefeitura de Porto Alegre. Um lugar incrível, né André? Impressionante, olha só. A gente fica olhando, não tem palavras assim para descrever esse lugar fantástico com tijolos de 1900. Imagina só quanta história aqui dentro. Vamos passear um pouquinho? Vamos embora. Bora lá, vem. Olha, mas a gente tem que caminhar e tem que cuidar a cabeça, né? A gente tem que dar uma agachada. Aqui ficava, que é hoje a Secretaria da Fazenda, né? Ela aglutinava todos os serviços públicos. Daqui também a questão da assistência social, a saúde. A própria segurança, até que tem uma cela aqui, a gente tem um cofre em cima, tem guichês ainda, onde as pessoas pagavam seus tributos. Eu tenho um tesouro, posso guardar ali? Claro. Posso? Então vem cá, tesouro. Vem, tesouro. Ah, será que o nosso câmera consegue entrar aqui também? Aqui ficava o caixa para fazer a cobrança de impostos e o dinheiro já era amontoado aqui dentro, né? Aqui era prisão, gente. Quem cometia... Não pagava, vai para a prisão, vai para pensar um pouquinho. Legal, né, gente? Mas bem diferente das prisões hoje em dia, né, André? Olha só, era só uma janelinha para crimes leves. Eu imagino os crimes graves, então, né? Como é que é que eles não guardavam os caras? André, tu imagina onde a gente vai agora? Agora eu acho que a gente vai tomar o sorvete, né? Ou tomar um cafezinho, não sei. Não, a gente vai conhecer um lugar. Pode dar só uma pista, tá? Tem medo de altura? Eu tenho, mas eu encaro. Olha ele, corajoso. Gostei, André, até chapa quente, a pão está firme. Eu vou. Isso aí, então vamos lá. Eu faço piasco, mas eu vou. Estamos na Rua dos Andradas, a famosa Rua da Praia. E aqui tem os prédios mais altos da capital. Só que nós vamos no edifício mais alto. O André não é aí, André. Volta aqui. Aê, chegamos. Para de piaça, André. 31 andares, é muito alto, gente. É muito alto. Caramba, que vista linda. É espetacular. Agora, assim, avião eu não tenho medo de altura, mas prédio assim, exatamente assim onde eu estou, eu assusto, arrepio. Mas vamos lá, a gente encara, né? Nossa, as pessoas bem pequenininhas. Nossa, é um pouquinho aqui. Esse prédio aqui já foi o mais alto do Rio Grande do Sul, mas agora, né, construíram um prédio, um edifício, lá em Caxias do Sul, daí ele perdeu o posto. Os três prédios mais altos da capital estão aqui na Rua dos Andradas. Aqui, André, olha aqui. Olha aqui, André. Vamos lá. Meu Deus do céu. André, esse lugar tu conhece bem, né? Ah, conheço. Pois é, chegamos, mas hoje a gente vai fazer uma visita super especial, um passeio especial, um lugar que tu ainda não conhece, aqui no Mário Quintana, na Casa de Cultura. E aqui é sempre bom, porque é o coração de Porto Alegre, né? O Mário Quintana é Mário Quintana. André, hoje a gente vai ter um privilégio pra poucos. É mesmo? É. Qual que é? Tá preparado o coração, hein? Tá. Porque nós vamos entrar no quarto do Mário Quintana. Nossa, isso é muito raro acontecer. André, eu vou te dar essa honra, por favor. André. Gente, que honra, hein? Nossa. É emocionante, nosso grande poeta. Pode entrar. Ai, vou entrar então. Meu Deus. Eu lembro que eu era jovem quando ele faleceu, mas assim, eu sinto o quanto que hoje se tem uma admiração. Uma admiração muito grande por ele, enquanto que, enquanto era vivo, ele caminhava por aqui, tomava cafezinho aqui pela Casa de Cultura. Tranquilamente. Pelo Hotel Majestic até então, né? E olha os objetos, os manuscritos. Os manuscritos dele. Olha que letra linda. André, que passeio maravilhoso, né? Foi espetacular. Obrigado pelo convite. Eu gostei muito de conhecer um pouco mais de Porto Alegre, tantos lugares que a gente foi, das alturas. Incrível. Mas olha, a gente... Os objetos do Mário Quintana. Eu não posso te deixar embora sem a gente dar o recado para o pessoal de casa, porque hoje à noite, logo mais, o André estará nos representando a nível nacional. Conta aí, André. Com muito orgulho, muita honra. E depois desse bonito passeio, agora no SBT Brasil, a partir das 19h45, representando o Rio Grande do Sul, os gaúchos, muito obrigado por essa oportunidade. Vocês, meus colegas, os telespectadores, isso é um trabalho de um grupo todo, da família SBT. E ó, todo mundo ligadinho em 19h45, logo mais no SBT Brasil, com o André Raro. Ah, é? Prazer! Prazer!